Eu decidi me aventurar nesse mundo do intercâmbio e esse é o primeiro vídeo de uma série que eu tô criando aqui no canal com todas as informações pra tornar o seu intercâmbio um sucesso completo. Eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Já aproveita, se não é inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma das informações valiosas que estão vindo por aí. Só um lembrete, os vídeos sobre roteiros e dicas de viagem e vida na Irlanda não vão parar. Essa série específica com esse intensivão do intercâmbio é a parte dos outros vídeos, ok? Então roda a vinheta e chega de enrolação porque agora a gente vai desvendar essa charada de ir com agência ou sem agência. E qual que é a melhor opção pra você? Só lembrando que se você usa o Instagram, tem o Instagram do Maria Quer Viajar também, arroba Maria Quer Viajar. Lá eu mostro todo o meu dia a dia e agora que eu vou começar o intercâmbio vai ter um diário de intercâmbio em tempo real por lá. Então se você curte o Instagram, é um Instagram com muita informação que vai te ajudar, tá bom? Na hora de você fechar o seu intercâmbio, você vai ver que tem duas opções. Você fechar direto com a escola ou você fechar com uma agência de intercâmbio que vai te conectar com essas escolas e te dar outros serviços te auxiliando antes e durante o seu intercâmbio. O que a maioria das pessoas pensam é que você vir direto com a escola é mais barato do que você vir por agência. Eu também pensava isso, só que depois de fazer muita pesquisa e de entrar em contato com várias escolas e várias agências, eu acabei chegando à conclusão que às vezes ou é o mesmo preço ou é ainda mais barato você fazer o seu intercâmbio com a agência. Não parece que isso faz sentido, né? Eu também pensei isso, mas agora eu vou te explicar por quê. O que acontece é que geralmente as agências de intercâmbio, elas não cobram uma taxa a mais pra poder te ajudar com a escola. Então acaba que... Ah, Maria, mas como que as agências ganham dinheiro então? As escolas, elas dão uma comissão por curso vendido pra essa agência. Nas pesquisas de agência que eu fiz, eu encontrei até agência que dá acomodação, uma semana de acomodação de brinde no seu pacote, dependendo de como você fechar ele. Então assim, dá pra você pesquisar e conseguir negociar alguns serviços que a agência faz e conseguir ficar até mais barato. Mas é aí que vem o perigo. Como escolher a agência de intercâmbio que vai valer a pena, que vai te ajudar e auxiliar de verdade, não vai te deixar na mão e você cair numa cilada do intercâmbio? Primeira coisa, pesquise muito. Gente, nessa hora não dá pra ter preguiça. Você vai ter que ficar ali horas e horas no computador, com um monte de aba aberta, pesquisando bastante. Pensa, isso é o seu sonho, é um investimento muito alto. Não dá pra você não pesquisar e não ter certeza do que você tá fazendo. Veja qual é a cultura da agência. O que eu quero dizer com isso? Veja se eles não querem só te vender o curso e pronto, pegar o seu dinheiro e é isso. Gente, intercâmbio não é igual outras coisas que você compra no decorrer da sua vida. Intercâmbio é algo muito sério, é um valor alto, é um investimento muito pesado. Eu tenho seguidores lá no Instagram do arroba Maria Que É Viajar, que me mandaram, eu já tive relatos pessoal me mandando, Maria eu vendi meu apartamento pra fazer intercâmbio, tem gente que vende carro, muito, muito, muito seguidor já pediu demissão de emprego. Então assim, o pessoal meio que abandona muita coisa na vida, abre mão de muita coisa na vida pra fazer o intercâmbio. Então assim, coloque seu dinheiro na mão das pessoas certas e tome muito cuidado com isso. Agora eu vou explicar como que você pode descobrir se aquela agência é uma cilada ou se é segura. Desconfie de agências que te falam que tudo é bom, tudo é perfeito e tudo é maravilhoso. Uma agência séria, ela vai te passar a transparência, ela vai te dar os prós e os contras, o que é positivo e o que é negativo em todos os destinos, em todas as opções que você perguntar pra ela. Outra dica que vai te ajudar muito a saber se aquela agência é a certa ou não é conversar com intercambistas que já usaram os serviços daquela agência. Então por exemplo, você vai procurar os alunos intercambistas que já vieram com eles e vai perguntar se a agência cumpriu os prazos, se eles fizeram tudo aquilo que eles acordaram que eles iam fazer, se o aluno teve algum perrengue, alguma coisa, qual foi a reação da agência, como que eles trataram, se deu tudo certo, se teve o pós-venda, tudo isso você pode perguntar. Mas Maria, como que eu vou ter acesso a esses alunos? Como é que eu vou ter contato com essas pessoas, sendo que eu tô aqui no Brasil e eu não sei nada de nada? Existem duas formas de você saber isso. A primeira forma são com os grupos de Facebook. No Facebook existem algumas comunidades de cada destino de intercâmbio. E brasileiro é bicho bom. Pode falar mal do brasileiro o tanto que for, mas a gente se ajuda. A segunda forma, que é a forma que eu mais gosto, é você ir na página do Facebook oficial da agência e ler as avaliações. Quando você tem uma página no Facebook, tem um campo de avaliação que tem como os usuários, as pessoas que acompanham a página, vão lá e avaliam o serviço daquela página. Só que é aí que tá o pulo do gato. O dono da página, ou seja, a agência, ela não pode apagar aquelas avaliações. Mesmo as avaliações negativas, as avaliações ruins, não tem como o dono da página controlar o que vai ali para as avaliações. A pessoa mandou e vai ficar ali. Ou seja, tem como você confiar. Se um aluno teve problema, ele vai colocar ali o problema dele. Além de você encontrar outros alunos ali nos elogios e nas críticas e poder mandar uma mensagem para eles no privado. Olha, eu vi que você contratou a agência tal. Foi bom para você? Como foi? Com sua experiência? Porque eu tô insegura, eu quero contratar e tal. Aí você já vai ter também uma margem de confiabilidade bem positiva. Positiva? Não. Essa palavra ficou ruim. Bem segura. É essa a palavra. A próxima dica é, eu vou falar mais uma vez, você tem que pesquisar. Não dá para confiar em marca, não dá para confiar em preço, porque senão você vai cair numa cilada. E para você que ficou até o final do vídeo, tem dica extra. Principalmente se você quiser fazer intercâmbio na Irlanda. Existe uma lista em que é colocado todas as escolas oficiais que podem te dar visto internacional de estudante. Então quando a agência que você estiver pesquisando direcionar para você algumas escolas, tem como você entrar nesse link que vai estar na descrição e conferir se a escola que ela está te oferecendo está nessa lista oficial dos vistos. Se a escola não estiver naquela lista, já é um alerta vermelho para você perceber que aquela agência não é séria e você já tem que correr dela. Então por favor, deixe aqui nos comentários o que você quer ver aqui sobre intercâmbio. Porque eu vou atrás, vou filmar, vou ensinar, vou fazer tutorial passo a passo, tudo para poder gerar uma informação sólida e segura para vocês. Compartilhe no WhatsApp com aqueles amigos, naquele grupo de intercâmbio, no seu grupo da família, galera que está querendo aprender uma nova língua, passar um período em um outro país e vamos aprender nessa série. Um beijo e até o próximo vídeo.